Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bruna TV Hoje eu vim aqui sem batom Aproveitar, né, que eu ainda tenho boca, né Pra fazer a intro pra vocês E avisar que esse vídeo Cumprindo aqui um desafio que me mandaram Quem me desafiou foi a Vina E ela me desafiou a passar 100 camadas de batom Eu vou passar todos os batons mate Porque eu acho que vai dar um resultado bem mais legal E eu espero do fundo do meu coração Que eu não fique sem boca até o final do vídeo Mas é isso, pessoal Vamos ver no que vai resultar essa experiência maluca Mas é isso, gente Chega de enrolação e vamos lá pra sofrência Vou passar um lip balm Esse aqui é da Elf Isso é me, eu sou royal Isso é me, eu sou royal E você todos want to be round Yeah, você todos want to be round Round a champion A champion This is me, I still don't want it Cause you all wanna be loved Yeah, you all wanna be loved By a champion A champion When I hear him come like my fuse And then ba-bum Let it see you later I'm about to blow this up You can sing my song if you want I know you want it It's always kinda funny Yeah, cause you are no I'm a superstar in the sky To leave you on Haters gonna hate us A proof of how they love They can bring me down Nah, nah, nah Say I tell us I'm in my umbrella Yeah, they let me stop This is me, I'm so royal And you all wanna be round Yeah, you all wanna be round Round a champion A champion This is me, I still don't want it Cause you all wanna be loved Yeah, you all wanna be loved By a champion A champion Yeah All I wanna do is just say You don't understand how I play I am in my way to win you over And over Yeah Oh You can hear my voice in your head And you wanna hear it again So you'll play it over and over And over Yeah Hey Hey Yeah Hey Yeah Ooh Yeah This is me, I'm so royal And you all wanna be round Yeah, you all wanna be round Round a champion Champion This is me, I still don't want it Cause you all wanna be loved Yeah, you all wanna be loved By a champion Champion This is me, I'm so royal And you all wanna be round Yeah, 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 you all wanna be round Round a champion A champion Champion Yeah All I wanna do is just say You don't understand how I play I am on my way to win you over And over Yeah Oh You can read my voice in your head And you wanna hear it again And you all wanna be round So you pay it over over And over And over Yeah 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 It's me, I'm so royal And you all wanna be round And you all wanna be round Round a champion A champion I got tons of soul on my truth Collective ball Yeah Famous, also famous Number one desirable I do what I want when I want E aí E aí Então ficou assim gente Eu vou regar um espátulo agora Pra tirar Eu usei um índio de ilho Vai ficar sequinho Vamos lá ver o quanto de Batom a gente passou A gente tá aparecendo Sei lá Angry World Gente É muito latão Eu não consigo tirar Olha isso Gente eu tô cavucando Não sai Eu vou ter que lavar a boca Gente já eu volto A gente ficou assim Tudo assado Tudo vermelho Não sei qual foi o intuito De passar 12 12 100 camadas de batom líquido Nossa Tardando muito Conforme tava na metade Eu já não sentia mais Minha boca Espero muito que vocês tenham gostado Essa ideia louca aqui Que eu tive pra fazer esse vídeo Na verdade eu não tive essa ideia Eu tinha essa ideia na cabeça Até eu ser desafiada E ter que realmente gravar esse vídeo Vocês sabem muito bem Que eu odeio fazer resenha de batom Porque dói muito a minha boca Um beijo pessoal Até o próximo vídeo Tchau